Olá, uma hora vinte e oito minutos. Estamos iniciando agora a edição do dia 14 de junho de 2022 do Gazeta Entrevista. Muito obrigado por você acompanhar a nossa programação. Eu quero contar com a sua participação, quero contar com a sua audiência. Você pode, por favor, na medida do possível, participar desse programa. Nos dois primeiros blocos, a conversa vai ser sobre política, sobre participação da mulher na política, em uma série de situações que nós vamos conversar aqui com a vereadora Eliane Rosita. Ela é vereadora no município de Bujari, pelo Progressistas, pelo PP. E já já a gente chama a vereadora, mas eu queria só, antes disso, é tratar de um assunto que me parece ser grave, importante e que nós não podemos deixar com que passe despercebido. Essa situação, a respeito do primeiro caso suspeito, né? De varíola do macaco. Pelo que eu li, na verdade, não é um caso só, né? Inclusive, estava conversando com o chefe de jornalismo aqui da TV, ele me alertou sobre isso e, de fato, tem uma pessoa que está com suspeita de estar com a doença, que teve contato com uma outra e é esta outra que veio do exterior, não é? Então, é uma situação que requer cuidado e requer informação. Em função disso, que eu peço a produção do programa, por gentileza, aperta o biloto aí, Lala, vamos ver o que o Jardel Angelinho, Sidney Torres, que foi o que eles apuraram para trazer aqui para a gente. Isso foi exibido no Gazeta Alerta ainda há pouco. Se eles falarem Astério Moreira, não se aperreie, não. Eu estou assumindo que o material saiu primeiro no Gazeta Alerta. Nós estamos reprisando em função do interesse público que esse assunto tem. Por gentileza, Lala, aperta o biloto. O Estado do Acre tem o primeiro caso notificado da chamada varíola do macaco, que, na verdade, é o monkeypox, um paciente que deu entrada em unidade privada aqui do Estado com os sintomas da doença. A Secretaria de Estado de Saúde está investigando essa situação também junto com a Secretaria Municipal aqui em Rio Branco. Aqui ao meu lado está o Gabriel Mesquita, aqui da SESACRE, que vai falar mais sobre esse assunto. Como é que foi essa situação? Vocês receberam esse paciente, ele veio de fora, é aqui do Acre mesmo, estava viajando. Explica um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Beleza. Ontem, no dia 13 de junho, deu entrada, como você falou, numa unidade privada, um paciente com todos os sintomas característicos da doença. A presença de fístulas pela pele, coceira, febre, inchaço nos gânglios e linfonodos. Tendo isso como base, começou-se a investigação por parte do município de Rio Branco. A gente vem acompanhando desde ontem, junto com eles, assim como a gente fez com a Bolívia e Rondônia também, que a gente ainda está acompanhando essas duas situações. E aí a gente começa esse processo de investigação. E aí a Vigilância Municipal identificou que esse paciente teve contato com a pessoa que veio do exterior. Então, possivelmente, também vai haver essa busca a essa pessoa também para que seja feita a investigação com ela, para a gente ver se ela também apresenta os mesmos sintomas, enfim. E como é que é essa questão, por exemplo, do cuidado com contágio, já que essa pessoa está com essa suspeita e tem também esse outro que veio do exterior. Como é que vocês estão fazendo em relação a essa ação? Ele foi orientado a ficar isolado em seu próprio domicílio. As pessoas que moram junto com ele, tem um contato mais próximo, também fiquem isoladas e observem sintomas, se apresentar sintomas, eles devem notificar imediatamente a Vigilância do Município, para que também procedam a coleta de exames e a gente tão logo tenha a confirmação ou descarte dos casos. Como é que é feita essa confirmação? É feita essa... Caso as amostras são colhidas aqui no município, também no estado, vocês enviam para outro estado, como é que funciona? Certo. Hoje foi feita a coleta, tá, dessas amostras. É um kit que o Ministério da Saúde prepara e envia para que a gente faça a coleta. O LACEN acompanhou a realização dessa coleta e a amostra vai ser encaminhada para o LACEN de Minas Gerais, que foi a referência estabelecida pelo Ministério da Saúde para o estado do Acre. O que o governo tem feito em relação a esse assunto também, até de barreiras, por exemplo? Qual a orientação para a população? Porque eu imagino que muita gente deve ficar preocupada numa hora dessa também. Exatamente. A gente tem, ali na região do Alto Acre, que é a nossa região onde tem a maior fronteira com o Peru, Bolívia, o nosso CIEV de Fronteiras está trabalhando juntamente com a Anvisa, justamente nessas propostas de barreiras, de informação, porque a gente sabe que o nosso país não barra a entrada de ninguém, é todo um processo burocrático para isso, mas umas barreiras de informação, verificando se as pessoas apresentam algum tipo de sintoma, de orientação mesmo para que as pessoas busquem um serviço de saúde e possam receber o tratamento adequado e a gente dar o encaminhamento necessário para a confirmação ou descarte desses casos, que possivelmente venham a surgir. O que você explicasse para a gente como é que funciona a questão do contágio? As pessoas têm que ter algum cuidado específico? O contágio se dá por meio de secreções, um contato muito próximo, toque na pele, nas fístulas que surgem na pele. Diferentemente da Covid, que pelo ar a gente já tem um contágio, a monkeypox não, ela tem essa necessidade de ter um contato muito próximo com a pessoa, troca de secreções. Então, o uso da máscara, evitar estar muito próximo de pessoas que estiveram em regiões endêmicas, onde está acontecendo a circulação do vírus e se por acaso tiver contato com alguma pessoa com esses sintomas, observar se vai aparecer os mesmos sintomas e buscar o atendimento o mais rápido possível para que a gente possa proceder à investigação da mesma forma, coleta de amostra e confirmação ou descarte do caso. Gabriel, para finalizar, esse caso suspeito, em quanto tempo vocês acreditam que pode ser descartado ou não? Em quanto tempo vocês terão uma resposta definitiva? É, considerando outros casos suspeitos que surgiram em Rondônia e em outros estados brasileiros, de uma a duas semanas. Obrigado pelas informações. Portanto, um caso notificado aqui e o outro também, eles vão atrás, como foi dito aqui, um homem que veio do exterior e teve contato com essa pessoa que deu entrada em unidade privada aqui do estado. É, essa pessoa aí que veio do exterior e que ninguém ainda encontrou, é preciso também ter cuidado. É tudo o que o Acre não precisava agora é dessa varíola do macaco, né? Impressionante. Vereadora Eliane, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Como estão as coisas lá pela nossa querida Bujari? Boa tarde, Itaã. Antes eu gostaria de agradecer o convite, a participar do programa que é o maior índice de audiência do Acre. Oh, meu Deus! Bujari para para assistir teu programa. É, e vim aqui para falar da mulher na política, dos desafios que nós enfrentamos. É dizer que Verear não tem romance nenhum. Não, né? Não tem. Olha, eu quero te interromper já, falando a respeito da questão da participação da mulher na política. Bom, você encarna isso em uma cidade pequena como Bujari. Eu fico só imaginando as pressões a que você é submetida. E isso me parece ser um ponto fundamental do teu mandato. Você, inclusive, trabalha com essa ideia da violência na política. O que é isso? Na prática, se você pudesse tornar concreta essa ideia, e de que forma o teu mandato tenta vacinar a comunidade contra esse problema? Antes eu achava que não existia, propriamente, essa violência na política. Tanto é que eu sempre falo que eu não quero que as pessoas me vejam como uma mulher vereadora. Me vejam como uma parlamentar. Pronto, me respeitem como uma parlamentar. Simplesmente. E isso muitas vezes não acontece. E levando assim para casos bem reais, o que eu enfrento ali dentro da Câmara diariamente, para você ter uma ideia, em uma única sessão, seis matérias minhas foram reprovadas. por reprovar, sem nenhum amparo técnico. Então, agora mesmo, depois de muita luta, eu consegui a aprovação de uma lei que eu digo que vai mudar a história do Legislativo. De que forma? Eu achei um pouco, digamos assim, ousada demais essa ideia, né? Como vai mudar a história do Legislativo? Bom, o que é isso? Na verdade, eu não inventei a roda, não, viu? Então, ela já existe há muito tempo. Essa lei, a lei da emenda impositiva, ela obriga o prefeito a destinar 1% do orçamento da receita corrente líquida para o poder legislativo. Funciona da mesma forma da Câmara dos Deputados, né? Eles têm as emendas individuais que destinam para as ações dentro do Estado. Os vereadores também teriam essa oportunidade de receber as emendas e destinar para a comunidade. 1% daquele dinheirinho que a prefeitura arrecada, paga as obrigações, aquilo que sobra, 1% desse recurso que sobra iriam para as emendas para os parlamentares. Exatamente. Aqui no Acre, por exemplo, já tem alguns municípios. Eu pego, por exemplo, Porto Acre. Porto Acre já tem muito tempo que trabalha com as emendas impositivas e tem dado muito certo. Ajuda muito o prefeito, porque distribui as funções. E depois, voltando à questão da violência, depois de muito lutar para a aprovação dessa lei, dessa emenda impositiva, eu estou agora lutando para a promulgação, né? Então, assim, eu luto o tempo inteiro. Lutei para a aprovação, fizemos toda uma conversa com os vereadores, eles entenderam que tinha, que era de benefício dos vereadores. Mesmo assim, agora já estamos com 30 dias que foi aprovado pela plenária e ainda não foi promulgada para ser realmente efetivado e o prefeito passar a cumprir. Mas você acredita isso a uma questão de gênero? Não exatamente, não exatamente. Eu acredito que sejam manobras políticas, né? Manobras políticas. Mas também que se essa lei partisse de um homem, talvez não estaria tendo todo esse problema, né? Então, depois de aprovada, eu vou ter que entrar com a representação no Ministério Público para que essa lei realmente venha a ser efetivada no Bujari. Olha, quando essa ideia desce para os municípios, me parece que a figura do prefeito é só uma especulação que eu vou fazer aqui. Porque quando essa ideia da emenda impositiva chega à Câmara de Vereadores, por exemplo, e o prefeito, digamos que ele acolhesse essa sua ideia, aprovasse na Câmara de Vereadores, vocês passassem a ter acesso a esses recursos, você entende que o prefeito iria estar, digamos assim, dividindo forças com vocês, dividindo poder? E isso me parece que é algo um tanto quanto estranho, né? Você dividir poder é uma coisa... Entendo, mas isso parte de gestores que têm a mente pequena. Porque gestores que pensam no macro, eles acham, como Porto Acre, por exemplo, o prefeito recebeu isso de bons olhos. Na verdade, foi quem entrou com o projeto de lei em Porto Acre, foi o presidente da Câmara, que é líder do prefeito. Então, em Porto Acre, eles entenderam, o prefeito de lá entendeu, que seria uma carga menos nas suas costas. Porque eles estariam dividindo funções. Porque o papel do vereador, então, mudou muito ultimamente, né? Hoje o vereador, ele não é mais só aquele que fica indicando nome de rua. ou que é o puxa-saco do prefeito, ou que é o do lado do prefeito. O vereador hoje tem uma outra função. E é isso que eu tenho buscado. Tanto é que agora, semana passada, eu estive em Brasília, solicitando mais de 10 milhões de emendas ao senador, ao deputado federal. E aí muitas pessoas questionam, isso é uma função do vereador? Sim, também é uma função do vereador. É função do vereador ajudar o prefeito a cuidar da cidade. O vereador, eu estou aumentando a sua patente aqui. Está profetizando aí, está profetizando. Quanto que isso vai custar? Não é que vai ter dinheiro novo em Bujari. Sim, e bom que você entendeu. Você vai, esse recurso vai ser, digamos assim, mais rateado. E quanto cada vereador vai ter acesso? Se nós pegássemos aí, é 1% do orçamento da receita corrente líquida. Você fez esses cálculos, né? Sim, fizemos o cálculo. Daria em torno aí de 250 a 300 mil para o poder legislativo. Isso dividido para 9 ficaria pouco, mas já é muita coisa para quem não tem nada. Então, é importante você colocar isso, que esse orçamento não vai tirar de nenhum outro... Sim, não é dinheiro a mais que vai gastar. Não, não é dinheiro a mais. Não, não. É só uma distribuição. É só uma distribuição. E o prefeito? Eu queria entender, você como prefeita, vamos imaginar, eu chamei você de deputada ainda pouco, mas imagine você como prefeita. Eu acolheria de muito bom grato esse projeto. Por quê? Porque nove pessoas trabalhando, nove pessoas que são os nove vereadores, eles conseguem ver muito mais que um prefeito. A comunidade, ela é muito bem mais assistida se nove pessoas efetivamente trabalhar por ela. Mas esses nove já não estão trabalhando? Não, não exatamente. Porque uma indicação de um vereador da base, ele é atendido. A indicação de um vereador que trabalha, vamos dizer assim, individualmente, como eu trabalho, ou melhor, com a comunidade, talvez não seja atendida como as minhas não são.